Fala comigo, bebê! Eu sou a Giovana Balsabino e eu tô aqui pra dizer que o Gustavo Lima fechou a turnê O Embaixador Tour USA 2021 com recorde de público em Boston. Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Com os ingressos esgotados em todos os shows, Gustavo Lima encerrou no último domingo, dia 15 de agosto, a maratona O Embaixador Tour USA 2021, que arrastou verdadeiras multidões pelas cidades de Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston. Na última parada, realizou a primeira edição do evento Boteco em Boston, no campo do aeroporto de Fitchburg. O artista reuniu mais de 15 mil pessoas, recorde de público de um cantor sertanejo nos Estados Unidos. Por lá, também foi registrada a maior estrutura já feita nos Estados Unidos para um brasileiro. No total, o Boteco em Boston teve duração de aproximadamente 4 horas, sendo as duas primeiras dedicadas à gravação do novo DVD do Embaixador, que contou com 20 faixas, sendo 15 inéditas e 5 regravações. Entre os destaques, está a música Veneno, com participação especial do norte-americano Prince Royce. O evento ainda foi palco para uma homenagem ao cantor Gustavo Lima, que recebeu das mãos do diretor artístico da gravadora Sony Music Brasil, René Lavradas Jr., uma placa de diamante comemorativa à marca de mais de 1,4 bilhões de streamings do álbum O Embaixador, The Legacy, nas plataformas de áudio. Emocionado, ele relembrou a sua trajetória de origem humilde. Estou realizando um sonho. Nasci na roça, no meio de um mandiocal. Sou filho de pai e mãe simples. Minha mãe era lavadeira e meu pai tratorista. Fui calçar um sapato na vida com 8 anos de idade. E sei que todos que estavam comigo na gravação desse DVD são pessoas sonhadoras que foram aos Estados Unidos atrás de vida melhor para suas famílias. Então, não deixe de acreditar na sua vida, na sua história e no seu sonho. Coloque Deus acima dos seus projetos e obrigado de coração. Agradeceu Gustavo Lima dedicando os trabalhos do DVD à sua mãe, Dona Sebastiana, já falecida, os seus filhos Gabriel e Samuel e a Andressa Suíta. E para encerrar o show, que teve transmissão ao vivo pelo YouTube, o Astro Setarnejo escolheu o hit Ficha Limpa. A faixa faz parte do mais recente projeto O Embaixador Falando de Amor. Lançada no mês de junho, a faixa segue desde a estreia em primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil. E, atualmente, está entre as três melhores colocadas do Top 200 do Spotify Brasil e em alta no Top 200 do Spotify Global. Então é isso. Todo sucesso do mundo para o nosso embaixador. E ficamos aqui esperando a nossa vez no Brasil. E siga-nos nas redes sociais, arroba Tonamídia. Seja membro do nosso canal. Acesse o nosso portal, tonamídia.com.br. Eu sou a Giovana Valsabino. E é isso. Até o próximo vídeo. Tô na Mídia. Tchau. 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 Tchau.